Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. A gente estava de férias, estava em Miami. Pois é, Ale. Puxa vida, mas que bom, né? A gente está de volta aí. Um dia estaremos. Um dia chegaremos lá. Mas aí, lembrando, né, Márcia? Graças a Deus, nem a Boas Novas parou, né? Ficou aí 24 horas no ar. Os programas edificando os lares no Brasil todo. E a gente também, sempre pensando, né? Lembrando, orando também, intercedendo por essas vidas. Como você faz, a gente faz também. A Cris também ali no semeador, né? Estava até conversando contigo, né? A gente estava, antes de entrar aqui no ar, a gente estava conversando sobre os pedidos de oração. Já no telefone que está aí no vídeo para você ligar para a gente e enviar o seu pedido de oração. Que a gente vai estar com você nesse propósito, nessa caminhada de orar com você. E nós estávamos ali comentando sobre o nosso canal, que está nesse número 2112-6300. Então, as pessoas ligam, deixam ali os seus pedidos de oração, o seu telefonema, enfim, gravado. Mas eu estava até dizendo para ele, Ronaldo, eu não peguei a lista, assim, um por um. Mas eu sabia que aqueles nomes estavam ali. E eu acho que foi até o teu caso também. No momento em que você pôde lembrar, Senhor, aquelas vidas. Porque nós queremos, nós somos totalmente dependentes de Cristo em relação a isso, né, Márcia? Não tem, assim, uma questão, uma dependência nossa, né? Porque a gente está agora aqui, né? Com esse nome se materializou aqui no papel que Deus está vendo, Deus está sabendo. Na hora que você sentiu no coração, você teve o desejo de fazer esse pedido de oração, né? Você lembrou que Deus é o teu socorro, a tua fortaleza. Ele já começou a ouvir, na verdade, né? Nós queremos que você, hoje, vai receber uma palavra de direção, de entendimento, nos louvores que serão aqui, entoados pelo Davi Fernandes, no momento de oração que você vai estar orando conosco. A oração é por você, mas é também com você aqui. Não é pela minha oração e nem pela oração do pastor Ronaldo, mas porque Deus é ele, ele é maravilhoso. Ele ouve os seus filhos e ele vai estar ouvindo. Então, liga pra gente, 2112-6222, é o telefone em que a Daniela Azevedo, a assistente de direção desse programa, está lá, antenada, não é isso, Dani? Olha aí. Então, pode atender. E a Cris está lá no 2112-6300, daqui a pouco vou lá ajudar também. Isso. E aí, você, durante o programa, pode enviar o seu pedido de oração. A gente já tem alguns aqui, pessoas que deixaram no canal de voz já o seu pedido de oração, pra gente estar aqui com você, orando nesse momento. Agora, é muito importante que você também entenda uma coisa. Hoje, nós estaremos abrindo a palavra de Deus e ouvindo dessa palavra, comendo do pão, que é a palavra de Jesus, que é o próprio Senhor Jesus. Hoje, nós vamos meditar, refletir, pensar sobre as escolhas. Como é que você tem feito as suas escolhas? Como é que tem sido essa caminhada de eleger as coisas na sua vida? Eu vou fazer isso? Não, isso aqui eu não vou fazer. Vou fazer dessa outra forma. Como é que você percebe o tanto que você foi escolhido também por Jesus? E o que isso afeta a sua vida? Essa palavra vai curar o seu coração, abençoar a sua mente, vai restaurar as suas emoções, porque essa palavra, ela não é minha. Ela é a palavra de Jesus. Por isso, tem esse efeito revelador na sua mente. Então, eu te convido a espalhar por aí a notícia que, daqui a pouquinho, depois, no próximo bloco, a gente vai estar refletindo nessa palavra. É só você divulgar pelo nosso canal da internet. Você acompanha ao vivo o horário de 15h30, Hora de Brasília, e às 6h da manhã, Hora de Brasília, a reapresentação. Agora, também tem o canal do YouTube, que ficam os programas todos lá da Boas Novas. E você pode acompanhar e ver em qualquer outra hora também, independente do horário estar acontecendo ou não. Não é isso? Isso. É procurar o programa que você mais gosta aí, que é rever, né? Procurar por tema, tem a playlist ali, é bem prático você encontrar. www.youtube.com.br Boas Novas Oficial. Você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente, felicidade. É muito bom ter a sua companhia no programa de hoje. E eu quero dedicar a você o versículo que está no vídeo. Esse versículo é a palavra de Deus para o seu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Essa é a nossa escolha, de crer que Deus, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Felicidades. Pastor Ronaldo, a gente vai encerrar esse bloco da seguinte maneira, com o Momento de Iração. A gente já tem aí alguns pedidos, né? Isso, do Enéas Pereira, da Maria Pimentel, Ana Paula, Zenaide, o Milton Fonseca e o Gilmar Oliveira. A maioria pedindo por sua saúde, mas também pela sua família também. Como nós cremos e escolhemos crer que o nosso Deus é o que Ele é, Todo-Poderoso. Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o nosso Pai que nos ouve. Isso. Então nós vamos agradecer a Deus porque a gente já crê que o mover do Senhor está acontecendo nessas vidas. Lembrando que esse é o ano, 2016, é o ano de Jesus nas nossas vidas. Ano de relacionamento com Deus, né? Não é o ano de ninguém, é o ano de Jesus. Fechou. Só ele, número um, número dois, número três, Jesus é tudo. Vamos orar então, junto com você. Pai amado, eterno Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, Senhor, te apresentando essas vidas, Senhor. Ó Deus querido, que não somente, Pai amado, estão alcançando as bênçãos, a resposta diante desses problemas, dificuldades de saúde, familiares que eles estão passando, Senhor, mas ó Deus querido, estão alcançando as riquezas gloriosas em Cristo, Senhor. É muito mais além, Senhor, desses problemas passageiros que eles estão passando, Senhor, que tu tens para a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti e já te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu poder em suas vidas. Amém, Senhor. Glória a Deus. É assim, às vezes a gente pensa que precisa fazer um movimento, né? O chão precisa tremer, o céu precisa se abrir, porque alguma coisa tem que acontecer, uma frase diferente, um impacto novo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a simplicidade de Jesus espanta muita gente, né? Verdade, é. Ele é tão simples, ele é tão simples e quando ele se aproximava, as pessoas se aproximavam dele, quando ele estava ali interagindo com as pessoas, ele não tinha assim, aquelas frases feitas, aquela coisa rebuscada, tanto que quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, o que foi que ele disse? Pai. Pai, eu te agradeço porque sempre me ouve. Vem pra fora, Lázaro. Acabou, né? Isso, agradecer, inclusive, antes, né? Pois é. Pai. E saiba de uma coisa, nesse momento de oração simples, desse jeito, a fé depositada em Deus, ela é que funciona para um grande mover estar acontecendo na tua vida agora. Ele é tudo o que você precisa, ele é suficiente, ele é maravilhoso para fazer mais do que você imagina. Então, creia, creia que diante de tanta simplicidade, coisas grandes e firmes que você não sabe, estão acontecendo em cada célula do seu corpo. No lugar onde você não pode ir, Deus é fiel para estar intervindo e fazendo. E nós não estamos aqui pelo que ele faz, nós estamos aqui pelo que ele é. Nós não queremos só as bênçãos do nosso pai, nós queremos ele próprio. Ele é tudo para todos nós. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, então a gente convida você a ouvir a palavra do pai. Enquanto você ouve, você cresce em fé, você tem a direção de Deus, você tem a liberdade de Deus, o entendimento, a edificação e tudo o que você precisa na palavra do nosso pai. Vamos falar e refletir sobre as escolhas, já, já, daqui a pouquinho, depois do intervalo. No espaço feminino de hoje, o nosso tema visa o nosso crescimento em fé, o crescimento da nossa fé em Deus. E eu quero muito convidar você a refletir comigo nas palavras do nosso pai. Refletir, meditar, guardar. Cada texto colocado aqui é um convite para você não apenas ficar no que eu estou dizendo, afinal, nem são as minhas palavras aqui colocadas, não é o que eu penso, não é o que eu acho. São palavras colhidas da Bíblia, para o nosso entendimento. Porque antes de colocar aqui para você, eu mesma tenho me alimentado dessa palavra que me traz esclarecimento, que me traz direção, que edifica o meu coração. E eu só estou dividindo o pão porque estou achando muito bom e te dando uma parte para você comer comigo, porque é bom, é muito bom, alimenta, nutre a gente. Então eu quero com você meditar sobre as escolhas. As escolhas, o que que estamos escolhendo? O que que estamos definindo para a nossa vida? Escolhendo, elegendo, como aquilo que estamos seguindo, aquilo que estamos trazendo para o nosso coração. Então, na outra reflexão, nós falamos sobre a nossa forma de olhar o mundo e muitas das coisas que escolhemos, guardamos no nosso coração, essas escolhas, elas definem o rumo das nossas vidas. Hoje você pode ter acordado e pode ter escolhido que vou acordar, vou me levantar, vou reagir, vou olhar para a vida com os olhos que o Senhor tem me habilitado para olhar, com o coração cheio dos conteúdos da palavra de Deus. Eu consigo olhar e ver a vida de uma outra forma, portanto, consigo ver e escolher os passos que tenho que viver a partir de um coração cheio de alimento de Deus, cheio de esclarecimento da verdade de Deus. Mas também você pode ter escolhido manter o rancor, escolhido guardar ressentimentos, escolhido estar em contrariedade, você pode ter escolhido hoje se aborrecer. Ah, eu me aborreci porque o A, o B, o C é o culpado. Mas muitas vezes nós estamos envolvidos em coisas que nós mesmos escolhemos. É preciso ter esse confrontar, é preciso ter esse impacto diante das coisas, olhar para essas coisas e dizer assim, realmente, eu tenho escolhido essa rota na minha vida e eu preciso reavaliar isso. Você quer ver uma coisa? Em Deuteronômio, Deus trouxe uma palavra para o povo de Israel, para o povo de Israel, que olhando com os óculos da nova aliança e enxergando com os conteúdos da nova aliança dentro do nosso coração e tudo que Jesus fez e passou pelo filtro da cruz e a gente pode hoje tomar isso como algo para vivermos, dá uma olhada comigo em Deuteronômio para você ver como é que Deus fala ao povo a respeito de escolhas. Em Deuteronômio, no capítulo 30, você vê Deus trazendo ao povo um conhecimento de uma verdade em que ele estava diante desse povo viver. E Deus disse o seguinte para esse povo, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas conta para vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Olha a cola que Deus está dando. Ele deu, ele dá só para a resposta, né? Olha, se você tiver que escolher alguma coisa, escolhe a vida. E ele nos orienta com essa palavra, escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Que palavra, que palavra que nos abre o entendimento a partir dessa palavra que eu, você, temos diante de nós escolhas, cada momento do seu dia, cada hora do seu dia. Você pode escolher entre o aborrecimento e o descanso. Você pode escolher entre o estar bem e o estar mal. Basta uma decisão sua. Basta uma posição sua. Então, se Deus disse que temos diante de nós a capacidade, a condição de escolher, que escolhamos a vida. Que eu e você hoje, a gente acorde para essa realidade. Porque muitas vezes nós nos entregamos à mercê das circunstâncias. Muitas vezes você se depara numa situação em que você se coloca como vítima. É, eu estou desse maneira porque eu fui conduzido assim. A culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de C. É muito cômoda essa posição. Mas hoje, Deus te coloca como responsável por algo muito importante. Ele te coloca capacitado para escolher, digno de participar da herança que Ele planejou. Então, escolhe participar da herança. Ele hoje te aponta essa realidade. Filha, filho, você não está entregue à mercê das circunstâncias. Você pode se posicionar diante da vida. Por quê? Porque Jesus nos escolheu. Você sabe que Jesus fez uma escolha? A escolha de Jesus, ela foi uma. Fomos nós. Eu, você, somos a escolha de Jesus. E isso é lindo perceber. Isso tem uma importância enorme. Porque a partir do que Jesus escolheu, você e eu, isso vai tornar a nossa vida uma outra vida. Eu quero com você pensar em alguns textos bíblicos. Jesus, uma vez, ali em João, no capítulo 13, quando Ele escolheu lavar os pés dos discípulos para mostrar para os discípulos como é que eles precisavam estar entendendo o servir, Ele estava falando em algum momento no texto, Ele fala sobre Judas. Está aí em João, no capítulo 13, o versículo 18. E eu quero dar ênfase a, dentro desse texto, a exatamente essa frase que Jesus colocou quando Ele disse conheço os que escolhi. Ele estava falando num contexto a respeito de Judas, mas eu quero frisar com você essa frase importantíssima desse texto. Conheço os que escolhi. A escolha de Jesus é você. A escolha de Jesus sou eu. Ele nos escolheu. E eu quero que você perceba o quanto essa palavra, ela é importante. eu escolhi e conheço o que escolhi. Guarde isso. Nós estamos falando de escolha e agora estamos dando ênfase à escolha de Jesus. Ele conhece você. Ele escolheu você. E isso é muito, muito importante. Guarde isso. Guarde isso porque você pode estar achando que as suas escolhas, elas são escolhas assim, num caminho meio fatalista, não tem jeito, eu sou empurrado pela onda das circunstâncias, pela maré das circunstâncias. Peraí, comece a perceber desde já. Peraí, eu não sou vítima das circunstâncias. Eu posso escolher porque fui escolha de Jesus. Isso autoriza a que eu me posicione diante da vida e das minhas escolhas. Eu escolhi e conheço quem escolhi, disse Jesus. Ele escolheu você. agora, continuando nessa caminhada de reflexão, agora nós vamos passar para um momento em que houve uma primeira assembleia dos apóstolos por conta de uma situação em que os fariseus estavam querendo circuncindar, estavam querendo que aqueles novos cristãos guardassem a lei. E os apóstolos, eles se colocaram diante daquilo porque a lei, o cumprimento da lei foi Jesus. Aí em Atos, no capítulo 15, você vê essa história toda. Mas o que eu quero frisar são os versículos 7 e 8 e que nós vamos ver aqui uma palavra que Pedro deu. Depois de muita discussão porque a assembleia ficou naquela, não, os cristãos, eles têm que guardar a lei e Pedro se levantou e disse o seguinte, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês. Guarde essa frase. Há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para o quê? Para que os gentios, aqueles que não eram judeus, ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou porque também elegeu quem não era judeu, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Preste atenção que Pedro, ele não ficou calado, ele escolheu falar e se posicionar naquela assembleia. Por quê? Porque sabia da escolha de Jesus sobre ele. Perceba que a escolha de Pedro foi influenciada pela escolha de Jesus por ele. Isso para mostrar que você não está à mercê das circunstâncias, sem poder fazer uma decisão e escolher. Vamos para outro entendimento dentro dessa linha onde Jesus nos escolheu e, portanto, deu a nossa, deu na nossa mão autoridade para escolher. Veja só o que Paulo fala na carta que ele escreve à igreja de Tessalônica. A segunda carta no capítulo 2, os versículos 13 e 14, ele diz assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Para quê? Para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou, ele os escolheu para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomar em posse. Olha que escolha linda, Jesus nos escolheu para que tomássemos posse da glória, da glória da graça, da glória da salvação, da glória de andar em lucidez, da glória de andar de cabeça erguida, da glória de poder fazer a escolha que ele nos chamou para fazer, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você percebe que a escolha de Jesus por você te dá condição, te dá meio de você poder também fazer escolha, de você também poder fazer escolhas e escolhas não atarantadas, não pressionadas pelas circunstâncias. Você pode acordar e escolher. Hoje o meu dia será um dia de culto de adoração ao Senhor Jesus. Será um dia de gratidão. Eu vou escolher passar o dia agradecendo a Deus. Ah, mas aí veio, eu me atrasei, mas aí o pagamento não saiu, mas aí o fulano brigou comigo, peltrando pisou no meu pé, ciclando me ofendeu, mas eu escolhi, eu escolhi porque fui escolhido e a escolha de Jesus por mim me dá autoridade para que eu também faça escolha, escolhas que estejam de acordo com a escolha dele por mim. Você percebe que isso é grandioso? Isso é maravilhoso? É, eu como com você esse pão, esse pão de esclarecimento? Hoje você pode ter acordado à mercê de tudo ao teu redor, à mercê de toda uma pressão ao teu redor, mas você tem a autoridade de Jesus pela escolha que ele fez por você, você foi escolhido e ele conhece, ele conhece você, foi por isso que Paulo disse que ele escolheu você, eu, ele nos escolheu para sermos salvos e para vivermos uma obra santificadora do Espírito Santo na nossa vida, ele nos escolheu para tomarmos posse da glória dele e do nosso Senhor e a glória aqui fala de que? Fala de bondade, fala da graça, fala do perdão, fala do amor, ele escolheu para eu viver assim. Pedro, quando ele falou em Atos 15, ele disse, olha só, Deus me escolheu e porque ele me escolheu, essa escolha me capacitou e eu sei escolher também e posso escolher também. A escolha de Jesus por nós afeta a nossa vida. Eu faço referência a esses dois apóstolos porque a escolha de Jesus afetou a vida deles. Pedro foi escolhido e isso afetou a vida dele. Saulo foi escolhido e Deus o regenerou e ele até então era Saulo perdido, desorientado, focado na lei, na religiosidade. Agora ele estava com a sua vida totalmente transformada, podendo escolher realmente viver. Então eu te convoco e te convido a pensar que pelo fato de Jesus ter te escolhido como está ali em João no capítulo 1 versículo 12 quando ele diz assim aquele que creu, aquele que crê nessa escolha que Jesus fez, aquele que recebe essa escolha que Jesus fez, Deus deu a esse o direito de se tornar filho. Então você hoje como filha pode estar alinhando as suas escolhas aos planos de Deus para você. então isso vai você vai perceber que isso vai afetar toda a sua história. Você quer ver? Não sou eu que estou dizendo não, Jesus que disse isso claramente, João no capítulo 15, olha o que Jesus disse, vocês, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, ele decidiu nos amar primeiro. Você pode achar que eu tenho que amar a Deus, espera aí, você só vai amar a Deus entendendo que primeiro ele te amou, o amor dele é o que encheu o teu coração para que você o amasse também. Então, perceba que essa escolha de Jesus ela é fundamental. Eu escolhi vocês, para quê? Para que Jesus nos escolheu? Para a gente ir, para a gente caminhar, para a gente seguir a vida e não apenas isso, mas dar frutos, frutos, o fruto que permaneça, que fruto é esse? Amor, perdão, consideração, compaixão, a fim de que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Olha o que a escolha de Jesus faz com a gente. Ela, além de nos tornar pessoas que possam produzir frutos e frutos bons e que permaneçam, nós também podemos, a partir da escolha de Jesus, saber pedir e pedir ao Pai e Ele conceder. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. João, o capítulo 15, os versículos 16 e 17. Agora, escolha o seguinte, quero te convidar a não apenas ficar escolhendo ouvir o que eu estou falando e fazer disso apenas uma reflexão mental, mas deixa isso cair no teu coração e internalizar, se internalizar, entrar no teu coração de uma forma mais profunda para você poder ter uma experiência com o Senhor Jesus no momento em que você estiver escolhendo. Olha só o que aconteceu com Paulo. em Atos 9, a gente percebe uma outra escolha que Jesus fez que afetou a vida. E voltando ao apóstolo Paulo, mas eu quero falar um pouquinho de Ananias nessa hora. Ananias foi a pessoa que Paulo recorreu quando teve aquele encontro com Jesus e Ananias ficou meio receoso, ah, mas ele, ele é uma pessoa que perseguiu, maltratou os cristãos e aí o Senhor disse para ele assim, Ananias, vou te ajudar na tua escolha, vá Ananias. Este homem que era Paulo, ele é um instrumento escolhido, Paulo é escolhido Ananias e a minha escolha sobre a vida dele vai afetar a história de muita gente porque ele vai levar o meu nome para muitos gentios, para aqueles que não são judeus, para reis e perante o povo de Israel. Então Ananias, vai, vou te ajudar na tua escolha. Você percebe como a escolha que Jesus fez por Ananias afetou a vida de Ananias, inclusive ajudando Ananias a escolher certo porque Ananias ficou naquela dúvida, será que eu vou ajudar esse homem? Nossa, Deus está mandando aqui, Deus está me dando uma direção para ajudar esse homem, esse tal de Saulo que enfim que teve um momento ali de uma experiência com Deus, mas será que eu vou mesmo? E aí Deus traz essa orientação, Jesus traz essa orientação para Ananias, Ananias vá, vá porque eu o escolhi também e isso mudou a história dele e hoje é o momento de refletir em nossas escolhas, reflita em suas escolhas, sabe por quê? porque quando a gente começa a perceber que a vida do próprio Jesus está em nós e ele nos escolheu, isso muda a história da nossa vida e nos ajuda a perceber o que é que nós estamos fazendo na nossa vida, o que nós estamos escolhendo, como é que nós estamos escolhendo passar o dia, passar a semana, passar o mês, passar o ano, abrigando o rancor, abrigando o ressentimento, abrindo o nosso coração para todo tipo de influência, é isso que eu tenho escolhido? O que eu tenho escolhido ver? E como é que eu estou escolhendo ver? Com o coração cheio do entendimento de Deus ou com o coração vazio do entendimento de Deus? O que eu tenho escolhido? Eu tenho escolhido me aborrecer mais? Eu tenho escolhido me confundir mais? Eu tenho escolhido ficar batendo naquela tecla que não traz mais resultados? Ou eu tenho escolhido aprender e mudar? Ou eu tenho escolhido Deus, o que Ele tem para mim? Foi porque Ananias escolheu o que Deus o orientou que Ele recebeu Paulo e hoje o Senhor está te orientando filha faz uma avaliação reflete sobre as suas escolhas escolha aprender sempre escolha hoje ouvir a minha voz e não endurecer o seu coração olha o que Paulo nos ensinando sobre esse aprendizado ele escolheu aprender e isso ele passa para a gente em Filipenses no capítulo 4 os versículos 12 e 13 ele diz assim olha eu escolhi isso e eu estou dividindo com vocês porque foi bom para mim sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi escolhi olha Paulo está ensinando para a gente uma escolha dele eu escolhi aprender o segredo de viver contente gente eu aprendi a escolher e isso trouxe para Paulo essa oportunidade de viver uma vida melhor e ele coloca aí olha aprendi a viver contente numa situação de dificuldade numa situação de fome numa situação de bem alimentado numa situação de tendo muito tendo pouco passando necessidade enfim aprendi que tudo eu posso naquele que me fortalece e eu escolhi isso e Paulo está aqui mostrando para a gente uma escolha que ele fez que hoje tem um reflexo enorme pelo menos na minha vida e eu gostaria de compartilhar isso com você aprenda a escolher agora está passando um momento difícil está passando um momento complicado está passando um momento que não é hora de rir é hora de pensar é hora de refletir e muitas vezes é hora de chorar está passando um momento de luto de perda aprende com esse momento escolha aprender com esse momento a a se fortalecer escolha ver esse momento como um momento em que você vai estar mais esclarecida mais equilibrada escolha viver essa hora de uma forma mais serena escolha exercitar a sua fé escolha aprender olha esse na minha vida é um momento de fartura pode ser o seu momento momento bom momento que eu não estou brigando com ninguém momento que o trabalho está lá indo as coisas estão acontecendo devagar mas estão indo escolha aprender com esse momento o que é que eu estou fazendo que está dando certo e que eu preciso ficar mais atento escolha perceber escolha olhar e aprender de repente você está dizendo assim poxa eu estou vendo a vida do fulano a vida do fulano está indo tão bem então escolha olhar e aprender alguma coisa de bom é hora de crescimento é hora de relacionamento com Deus é hora de escolher aprender o que Deus quer ensinar para a gente seja no momento ruim ou seja no momento bom agora olha o que Jesus fez numa hora tão importante na vida de uma mulher porque ela escolheu a melhor parte teve uma mulher na história ali de Lucas no capítulo 10 que eu queria te convidar a ler essa história eram duas irmãs Marta e Maria e Maria a irmã de Marta quando Jesus chegou na casa delas ela ficou sentada diante de Jesus e ouviu a sua palavra mas a irmã dela escolheu ficar ocupada com tudo tudo que estava dentro de casa e andava para um lado e andava para o outro até que ela se incomodou tanto com a postura descansada contemplativa reflexiva atenta da irmã para com Jesus ela disse Senhor não te importas que a minha irmã tenha me deixado aqui sozinha com todo o serviço diz para ela para ela me ajudar Jesus respondeu Marta Marta você está preocupada você escolheu ficar preocupada você escolheu ficar para lá e para cá inquieta com muitas coisas todavia apenas uma coisa era necessária para você você não precisava ter escolhido isso você não precisava ter escolhido todas essas ocupações decidido ter abraçado o mundo com as duas mãozinhas a tua irmã escolheu a melhor parte a boa parte e isso não vai ser tirado dela isso está em Lucas capítulo 10 versículos 39 a 42 escolha a melhor parte sabe Jesus estava passando ele ia embora aquela não seria uma situação que estaria ali para sempre uma daquelas irmãs Maria decidiu escolher prestar atenção naquele momento não deixar aquele momento passar de uma hora para outra ela decidiu saborear aquele momento ela decidiu viver aquele momento a irmã decidiu correr com tudo e ficar aflita com outras coisas que não eram tão importantes e aí me vem no coração será que nós estamos agora escolhendo aquilo que não importa será que na hora do casamento a gente fica com tanta bobagem se apegando a tantas bobeiras no casamento que a gente esquece que o mais importante não são aqueles detalhes o mais importante é que o casal se entenda é que eles aproveitem a companhia um do outro será que a gente está passando pela vida sem escolher a melhor parte será que você está deixando de curtir com a sua mãe com o seu filho um momento que vai passar vai embora e você está apegada a tanta besteira digamos é férias as crianças estão de férias aí está tudo desorganizado está tudo meio solto está todo mundo é meio relax flexível demais e aí você está querendo arrumar tudo está querendo consertar tudo está querendo que tudo entre numa rotina que agora é hora de férias é hora de escolher aproveitar aquele momento e aí você não quer viver aquele momento só que aquele momento é único vai passar talvez você esteja num momento da sua vida que tenha uma hora em que você está sem fazer muitas coisas assim vou colocar entre aspas produtivas e aí você acha que está perdendo tempo ah eu estou aqui ociosa que momento é esse devia estar fazendo devia estar produzindo devia estar e aí está esquecendo que aquele momento é ímpar ele é único na sua vida escolhe degustar essa hora escolhe viver essa hora como ela precisa ser vivida aproveita as pessoas que estão perto de você curte as amizades que podem passar os momentos que são únicos para de correr porque depois passou aí aquela pessoa foi embora aquela hora não volta mais a juventude daquele momento não volta mais a hora que aquele filho tinha aquela idade não volta mais e a gente não viveu escolhe a melhor parte para de perder seu tempo com o que não vale a pena escolhe a melhor parte talvez esse seja o grande o grande chamado de Deus para a tua vida nesse momento filha escolhe descansar filha escolhe agora aquilo que realmente vai te fortalecer escolhe a melhor parte escolhe a crer em Jesus escolhe acreditar que ele que ele é bom que ele que ele é que preparou esse momento para você pare de se debater com esse momento querendo deixar de vivê-lo vive esse momento crendo peraí eu creio porque creio que Deus preparou esse momento eu vou aprender com esse momento eu vou crescer com esse momento esse momento não vai ser um momento para me destruir vai ser um momento para eu cultivar experiências e viver experiências com Deus e exercitar a minha fé escolha crer em Jesus essa é a sua escolha o seu coração é depósito de fé em Deus escolha exercer essa fé olha o que o salmista coloca no salmo 119 os versículos 30 e 32 ele faz uma escolha e ele diz para a gente qual foi a escolha dele escolhi o caminho da fidelidade o caminho da fidelidade de Deus eu decidi seguir aquilo que ele tem para mim eu não quero mais ficar atento a coisas inúteis sabe nesse mesmo salmo versículo 37 fala isso desvia os meus olhos das coisas inúteis eu quero ficar focado nas coisas que tu tens para mim Deus e aí ele fala assim eu corro pelo caminho dos teus mandamentos que os teus mandamentos apontam pois me deste através desses caminhos maiores entendimentos maior entendimento escolha crer escolha crer agora que Deus é bom escolha crer agora que ele te ama escolha acreditar agora que ele vai cuidar de você ai eu estou com medo do futuro peraí ao invés de escolher ficar com medo do futuro escolhe acreditar que Deus está cuidando do teu futuro que ele vai te guardar que ele vai te proteger que o que você não pode fazer ele já está fazendo escolha certo e o apóstolo o apóstolo Paulo para fechar esse momento que inclusive o momento da nossa oração ele nos convida a escolher que Deus vai suprir tudo o que a gente precisa porque ele é suficiente ele Jesus é suficiente para tudo então escolha acreditar nessa palavra o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades a minha a sua ele vai suprir e nós acreditamos nisso Jesus que tu é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas Senhor porque nós escolhemos crer no teu amor leal nós escolhemos acreditar que tudo passa nessa vida mas tu não passa nós escolhemos acreditar que tu é aquele que pode nos dirigir a fazer escolhas certas tu é aquele que nos capacita Senhor a escolhermos o caminho da vida e portanto hoje Pai nós queremos escolher amar mais nós queremos escolher o caminho da agilidade do perdão nós queremos escolher o caminho da reconciliação nós não queremos ficar apegados as coisas que passam que se deterioram coisas coisas que não valem a pena nós queremos escolher os teus caminhos que são mais altos que são melhores o caminho por exemplo do entendimento do amor nós queremos hoje Senhor fazer as pazes rápido nós queremos hoje escolher Senhor aquilo que vai nos ajudar a viver melhor mais reconciliados mais unidos uns com os outros e contigo ajude-nos Senhor fortalece-nos Senhor para essa caminhada de novas escolhas ajude-nos a perceber que o fato de tu ter nos escolhido afeta e abençoa as nossas escolhas te agradecemos por essa visão Senhor por esse entendimento por essa revelação no nome de Jesus amém e abençoa Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti E todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que só tu és Senhor Só tu és Senhor Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que só tu és Senhor Só tu és Senhor Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há Deus além de ti Não há outro Não há Deus além de ti Nada se compara a ti Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que só tu és Senhor Só tu és Senhor Majestoso Deus Majestoso Deus Ele é majestoso mesmo Davi Fernandes no louvor Majestoso Deus O CD Cultura do Céu Obrigada Davi por estar com a gente Pastor Ronaldo Nós temos inclusive uma ligação de Americana, São Paulo Olha que coisa boa né Vamos estar orando então agora pastor Marilene dos Santos Ligando Por essas vidas Você pode estar ligando para a gente No 2112-6262-6200 Não é isso? Cabeça é 6222 E o outro telefone 2112-6300 O 6300 Que é contínuo né Marcia É contínuo 24 horas Tem um portal de voz Então você deixa gravado A sua mensagem ali Tá bom? Enquanto a gente vai estar orando Esse número vai ficar aqui no vídeo Para você poder guardar aí Ok? Vamos então orar juntos Vamos lá pastor Senhor tu és grandioso Pai querido Como acabamos de te louvar De te adorar Senhor Por isso podemos mais uma vez Clamar a ti Senhor Por essas vidas Senhor Mais uma vez Pai amado Por cada família Senhor Dos que estão perto Dos que estão longe Pai Nada é impossível para ti Senhor Ó Deus querido Em nome de Jesus Te pedimos Senhor Já te agradecendo Porque o Senhor É verdadeiro É real É presente Senhor Em cada lá Em cada vida Onde eles estão agora Senhor Em cada leito de hospital Em cada situação Pai querido Em que se deparam Senhor Diante de uma adversidade Diante de algo Em que eles Humanamente falando Não conseguem resolver Senhor Mas tu és o Deus Do impossível O Deus do impossível Para fazer o teu milagre Senhor Em cada vida Nós te pedimos E te agradecemos Amém Senhor Louvado seja teu nome Jesus E nós acreditamos Que aquele que começou hoje É boa obra na tua vida Ele não vai parar Fica preocupado E agora Como é que vai ser Não Deixa Deixa Deus ser Deus Deixa ele ficar à vontade E fazer o que ele tem que fazer Não é isso pastor? O tempo dele Ele é maravilhoso O tempo dele é agora Para você É o tempo que já se torna hoje Para você Então escolhe crer Escolhe crer Porque ele é fiel A gente vai para o intervalo Volta já já Amém Quero mandar um beijo Para Silma Pereira Para Ironice Silva Para Fátima Gomes De Belém do Pará Para Olívia Helena E para Júlia Moreira Nós vamos estar orando com vocês Pai nós te agradecemos Porque a tua mão poderosa Está fazendo com que Lares nesse momento Viva uma reconciliação Que seria impossível Aos olhos Dessa situação familiar Mas tu é bom O teu amor dura para sempre E está convertendo os corações Dos pais para os filhos E dos filhos para os pais Eu te agradeço Senhor Porque o amor que o Senhor Vai colocar dentro dessa casa É o teu amor E vai fazer com que Haja cura Libertação Reconciliação Eu te agradeço Senhor Pelo que o Senhor Começou E vai continuar No nome de Jesus Amém Amém Senhor Nós escolhemos crer Que Deus é bom E o seu amor dura para sempre Uma semana de bênção para você Paz Deus abençoe Aqui na terra Como no céu Toma o teu lugar Na terra Como no céu Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Mas De Deus Pra mim T entrar Tchau 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 Obrigado.